Música Estamos de volta com a Lerge Entrevista hoje, tendo o prazer e a honra de receber Vicente Loureiro, o escritor do seu segundo livro, esse arquiteto urbanista, doutorando pela Universidade de Lisboa, Tempo de Cidade. E nós, na ida para o intervalo, deixamos essa provocação. Como é possível, se é possível, existir uma solução para a mobilidade das cidades e, mais que tudo, do nosso estado do Rio de Janeiro? Cláudia, eu penso que a gente precisa tomar algumas providências. Eu acho que uma que está fora do nosso alcance, infelizmente, que é a economia. Eu acho que a gente, cada vez mais, eu percebo o quanto a economia é importante. E quanto mais o país vive em crise, entra em crise, mais a periferia das cidades demonstra isso fisicamente, concretamente. Então, eu acho que o Rio de Janeiro, que viveu crises profundas aí, isso está muito claro. Você vê na periferia da metrópole, das outras cidades médias, você já percebe a dimensão concreta dessa crise. As favelas, os assentamentos irregulares, são o retrato claro de que a gente não vai ver da economia. Então, ir bem na economia é um passo importante, principalmente se ela tiver atributos e cuidados no sentido de fazer políticas inclusivas. Agora, especificamente sobre a mobilidade, eu acho que a gente tem que rasgar um pouquinho, deixar de lado um pouco, melhor dizendo, esse discurso, às vezes, carregado de muita visão ideológica, não olhando com pragmatismo, que eu acho que merece o tema. Assim como o saneamento, assim como a habitação, que são esses temas que fazem a cidade acontecer, de fato, no seu dia a dia. Eu digo o seguinte, temos demandas reprimidas em todas as áreas. No saneamento, na mobilidade, como você citou, na moradia, na educação, na segurança, na saúde, etc. O que não falta são demandas reprimidas por um processo de desenvolvimento, que a gente estava conversando no primeiro bloco, que não é inclusivo, não consegue varrer para dentro os mais pobres, fazer com que eles acompanhem, sejam inseridos nesse desenvolvimento gerado. Então, isso, as recessões que a gente tem vivido, cíclicas, são bastante responsáveis por essa situação. Mas, então, a gente vai precisar, por exemplo, do recurso do setor privado. A gente precisa evoluir nesse sentido, de atrair o investimento privado, porque só com recursos públicos a gente não vai não. Pode dar conta, mas vai demorar muito. Para a gente acelerar esse processo de entregar mais as pessoas, entregar mais serviços, entregar mais oportunidades, a gente vai precisar do recurso do setor privado. A gente precisa regular, fazer bem feio, elaborar bem essa participação, para que sejam também tarifas ou condições suportáveis pelas pessoas. Então, essa equação é que o poder público precisa fazer. Nos três níveis, é buscar recursos para além dos seus, gastar melhor, buscar recursos para além dos seus, para que a gente possa, no menor prazo possível, fazer com que as pessoas tenham acesso ao saneamento, tenham uma mobilidade decente, tenham uma moradia digna, etc. Então, eu, respondendo a sua pergunta, precisamos fazer uma economia, de fato, que cresça em marcha batida, que tenha capacidade de incluir e fazer com que o Estado brasileiro, nos três níveis, federal, estadual e municipal, se organize, se capacite para atrair investimentos para além do que ele é capaz de fazer, para acelerar esse processo de qualificar, dar o mínimo de vida digna às pessoas no campo. Aí estamos falando das cidades, do saneamento, do transporte, da moradia, que são aqueles mais diretamente ligados à questão urbana. O Vicente, fica muito evidente, fica muito evidente que a sua experiência como homem público, holisticamente, contribui para que a sua resposta seja tão rica e tão entremeada de detalhes, ao perceber que há necessidade dessa integração de todas as áreas, para que esse problema pontual possa ser resolvido. Por exemplo, essa sensibilidade extrema que você tem, que agora você nem está sendo secretário, no momento você não está sendo no gerúndio, e você, numa conversa informal, comentava que a Cracolândia, ali, existe um vácuo de decisão ali, dentro da faixa de domínio, na supervia, no canal de Belfort Roxo. Quer dizer, esse tipo de sensibilidade de um urbanista, de um arquiteto, que, como já disse, tem essa experiência, isso daí eu acho que é fundamental para que você possa justamente propor medidas de solução definitiva desse problema, que não é só do Rio de Janeiro, é um problema mundial. Sim, as cidades do mundo em desenvolvimento, e dos países também ainda não desenvolvidos, elas apresentam esses desafios. As cidades do mundo desenvolvido já estão num outro patamar, já equacionaram mais essas questões. Mas as que estão, como as nossas, no mundo em desenvolvimento, com muitos passivos sociais, urbanísticos ou ambientais a resolver, a equacionar, isso tem um tempo muito comum e aparece com escalas muito semelhantes, quantidade de desafios a serem resolvidos bastante semelhantes, sejam aqui na América do Sul, na Ásia, na África, há bastante desafios semelhantes a enfrentar no campo da habitação, do saneamento, dos transportes, nas cidades, só para ficar aqui mais restrito ao campo do desenvolvimento urbano, que é o que mais me atinge, mais estou próximo por conta da minha atuação profissional. Mas essas situações contemporâneas, como de Caracolange, o que a gente tem em São Paulo e temos aqui no Rio, uma era mais visível, resolveram mais ou menos ali na Avenida Brasil, debaixo do viaduto que dá acesso ao governador, mas essa que está dentro da faixa de domínio do ramal de Belfogosto, da Supervia, essa não é muito vista, então ela vai estar por ali já há algum tempo e vem crescendo e é um desafio, um desafio como é que você vai resolver essa questão de tratar da saúde dessas pessoas que estão ali assentadas em condições precárias, precaríssimas e associadas a isso na situação também de um vício permanente. Eu disse que é um vício, uma capacidade de viciar bastante intensa que compromete rapidamente, inclusive, a saúde de outros sistemas de funcionamento do corpo humano, enfim, um drama social e com características bastante graves, no caso desse que eu acabei de ver hoje novamente pela terceira vez, já passaram alguns anos e a gente não consegue enfrentar e são vários, são vários órgãos responsáveis, são vários atores que poderiam estar melhor trabalhados, integrados no sentido de buscar uma solução efetiva. Isso é que eu sinto, sabe, eu acho que há muita falta de orquestração. O poder público de modo geral perdeu no Brasil, nos seus três níveis de governo, essa capacidade de orquestrar, de juntar esforços, tanto entre os níveis de governo, como entre os setores. As políticas são muito, Cláudia, muito segmentadas, muito especializadas e, no entanto, uma situação como essa que a gente conversava antes do programa começar, na Cracolândia, ali dentro de Del Castilho, na próxima estação de Del Castilho, no ramal de Belforrocho, tem várias disciplinas a serem tratadas. Saúde pública, saneamento, moradia, socorro familiar, enfim, com um conjunto de medidas sociais, de infraestrutura, que precisam ser trabalhadas para dar conta daquele desafio. Não vai ser essa ou aquela secretaria isolada, aquele organismo isolado, que vai dar conta de enfrentar um desafio como esse. E nem a base de porrete, também, está lá para São Paulo, dando bordoada, não resolve, também não consegue resolver. Então, é uma equação difícil, precisa de muita integração, muita capacidade de articulação, que eu acho que a gente tem tido isso, uma dificuldade muito grande de trabalhar políticas integradas no Brasil, holisticamente, com olhar, não diz como você se tornou a pergunta. Estendi demais, desculpa. Não, de forma alguma, de forma alguma. A entrevista é sua e, quando se trata de um entrevistado com essa riqueza de conhecimento, o espaço é todo seu. Eu só fico aqui para fazer a intermediação, enquanto o senhor dá um golinho d'água. E eu estou aqui para isso. Não, de forma alguma, é isso mesmo. A gente precisa, eu também, daqui a pouco, eu também vou precisar. Mas, Vicente, quem está encantado com o seu livro e já está aqui louco para ler e quer manusear e gosta do livro físico, como eu, aonde pode encontrar? Aonde está sendo vendido? Está na internet? Está nas livrarias, na livrarias da Travessa, na Brooks, na Folha Seca, aqui no Rio de Janeiro e também na Amazon. Pela Amazon também pode ser adquirido. E o Prós-Urbana? Porque a gente está tratando do Tempo de Cidade. Também, também. Também está lá? Também está lá. Fala um pouquinho, ele também, porque esse eu não cheguei a ler, como é que você se encaminhou nessa obra? Também foi esses aspectos do cotidiano, os aspectos, vou dar o exemplo de uma coisa que me incomodava, virou uma crônica toda, acho que sexta-feira, segunda, quarta, sexta-feira do mês, algo assim, tem um cartório em Nova Iguaçu, que é um cartório de onde as pessoas vão se casar, né? Então, e ali forma-se uma fila e fica na calçada estreita, uma rua movimentada, e o cartório é incapaz de fazer uma varandinha, fazer um negócio mais arrumado, minimamente. E as pessoas ali, simples, algumas botam a melhor roupa do Black Temple, porque vão ali para, sei lá, um compromisso, uma aliança, uma relação. Um sonho, um sonho, mesmo simples, e acham que estão ali para fazer. E a burocracia fria não entende isso, não precisava vestir de luxo, não era disso, era vestir de dignidade, uma varandinha protegida do sol e da chuva. Uma vez, motivou a crônica, eu passando, estava o trânsito agarrado, e eu vi uma noiva de branco, uma sombrinha, estava chovendo, e ela chorando. E até na crônica, eu falei, você não sabia se era uma lágrima ou se era uma gota de chuva para tentar amenizar um pouco aquela cena. Eu falei, caramba, o que custa ter um atendimento, minimamente, se um ato que a sociedade, entre aspas, valoriza, que é o ato de uma união entre pessoas que se amam, que buscam fazer a vida juntos, se é tratado dessa maneira tão sem cuidado, é o que esperar do resto? Então, eu acho que são coisas assim que estão na vida, estão presentes lá nesse cross urbano, é conversar sobre isso. Como é que a gente pode fazer para mudar um pouco o comportamento de todos nós em relação ao tratamento das coisas que a gente considera importantes e que fazem parte de uma vida com um nível de urbanidade maior, de compromisso maior com o próximo e com a construção de uma qualidade de vida, porque a qualidade de vida é o esforço de todos nós, não é só do governo. Nós também nos comportamos, podemos nos comportar de forma melhor. Então, é um pouco sobre isso que trata a prosa urbana. Nossa, você sabe que eu estou encantada aqui de ver o humano que te habita, ou seja, essa sensibilidade tão gigantesca que permeia o teu coração na medida em que você não é apenas, como se isso fosse pouco, que já é muito, um arquiteto e urbanista que trate de concreto, asfalto, cimento, manilha, vergalhão e tudo que envolve uma obra, mas você se preocupa com o humano que habita o outro. Então, você está lá preocupado com a lágrima da noiva que ficou parada, desprotegida diante do cartório e do cuidado que o cartório teria que ter. Quer dizer, esse livro é fascinante, eu já estou aqui recomendando, já estou dando uma de livreira, Vicente. Você é um cara incrível, eu já sabia disso, conheço a sua trajetória. E só mesmo um homem que passou por cinco secretarias municipais e mais quatro estaduais é capaz de, do alto do seu conhecimento e da sua cultura, dar uma entrevista dessa forma. Então, eu quero te agradecer, pedir o seu Instagram, querer saber as pessoas que estão aqui, que se interessaram, os urbanistas, os arquitetos, as pessoas que queiram te chamar, as livrarias que estejam interessadas em vender a sua obra. Como é que fazem para ter um contato com você? Tem a minha editora, que é a Outras Letras, que também publica regularmente no Instagram, notas sobre o andamento do livro, enfim, comentários, também faz uma... Uma divulgação. Uma divulgação. Há Outras Letras no nome da editora? Há Outras Letras da editora, é. Então, se a pessoa não encontrar em todos os sites que você já falou, da Brooks, da Amazon, pode ir atrás de Outras Letras que vai te encontrar. Que beleza. Vicente, olha, eu quero que você saiba que esse canal é seu, né? Você pode nos contactar sempre que você quiser, nas suas próximas obras. Quando você quiser nos contar um pouco sobre esse doutorado, que não é fácil, se nós temos, ó, nós aqui tiramos o chapéu, sacamos o sombreiro para você ir a Lisboa, terminar um doutorado, que todo mundo sabe que não é uma coisa fácil. Te agradecer por tudo e deixar as portas aqui do Alerj Entrevista sempre abertas, escancaradas, para você. Eu que agradeço, Cláudio. Foi ótimo, uma oportunidade fantástica poder conversar um pouco sobre isso. e amenizar, às vezes, também as coisas com a cidade, coisas caríssimas, pesadas. É verdade, existem obras difíceis, complexas, mas existem também ações que a gente pode agir, que a gente pode contribuir, fazer com que o comportamento da gente sobre o espaço público, sobre a vida em comum na cidade, possa melhorar. É possível, o mundo tem que ter exemplos muito interessantes dessa mudança de comportamento, no sentido de buscar mais urbanidade e uma relação de mais respeito aos direitos e às necessidades das pessoas que habitam as cidades. Então, foi um prazer muito grande. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Esse foi o Vicente Loureiro, autor de Tempo de Cidade. Uma alegria. Um beijo. Até o próximo, Vicente. Fica com Deus. Se você quiser. Muito obrigado. Obrigada a você que esteve conosco com esse arquiteto e urbanista tão humano. Obrigada a você que nós sabemos muito bem que a sua audiência é uma questão de escolha. Até o próximo Alerj Entrevista.